Dica Streaming de Guerrilha Como utilizar o seu laptop, a webcam do seu laptop e o desktop do seu laptop para fazer um streaming? Cortei aqui para o computador Windows, porque esse é um computador que tem webcam. Essa webcam aqui, eu vou estar na minha cena atual, vou dar um mais aqui e vou acrescentar um novo. Então eu venho aqui, vamos lá, vamos procurar aqui, Integrated Webcam, vamos dar um ok. Então, apareceu aqui em cima, deixa eu abaixar aqui para ela me ver melhor. Olha eu aqui, na webcam. Nós vimos como é que acrescenta uma webcam, está ali, a nossa webcam está aqui. Eu posso colocar a própria tela do meu computador, deste computador aqui. No Windows, a cena aqui, eu vou dar um mais, captura de tela, tá? Vem aqui, captura de tela, ok. Está aqui, quero dar uma sobrealimentação aqui, mas ó, ok. A tela do computador está aqui. Por que ela ficou em cima da webcam, está na frente da webcam? Então eu posso fazer isso aqui, ó, mandar a webcam para cima, ó. Então aqui eu tenho as duas, olha eu na webcam aqui, ó. Eu tenho as duas, a tela do jogo. Essas e outras dicas você aprende no nosso treinamento de Streaming de Guerrilha. Eu tenho as duas, olha eu na frente da webcam.